Vou trazer as enquetes dos sites, inclusive produção, pega pra mim por favor o Votalhada que faz ali um compacto, né, das enquetes de todos os sites enquanto isso eu vou trazendo aqui a enquete do Natelinha Natelona pra você aí ó, a enquete do Natelinha diz que o Fred Nicasso passou disparado na frente Fred Nicasso então pode ser o eliminado segundo o Natelinha meu Deus do céu, complicado hein Fred Nicasso então na frente com 55,56% dos pontos, né, 56% dos votos e logo na sequência ficaria então o Gustavo, né, o Cowboy com 35,56% e a Domitila por último com 8,89% dos votos que eu me lembre, ontem quando a gente trouxe aqui no nosso programa as enquetes preliminares o Fred Nicasso, ele tava em segundo lugar, ele tava ali segundo colocado, né, nas enquetes dependendo do site ele aparecia como segundo ou como terceiro no UOL ele tava como segundo a gente vê que teve uma virada muito grande, né olha a diferença de voto do Fred Nicasso 55 a 35 do Gustavo é uma distância considerável né, a gente chegou até a falar ontem aqui nossa, será que tem chance mesmo do Fred sair? porque pelo visto ele tá salvo, né ele não aparecia em primeiro em lugar nenhum mas o que a gente vê agora é que o Fred Nicasso ultrapassa pelo menos nessa enquete do Natelinha o Gustavo nesse resultado eu já vi falando muitas vezes sobre isso o Gustavo, ou melhor, as enquetes, né que tão mostrando o Gustavo à frente são as mesmas enquetes que acabaram errando nas últimas semanas sim